A palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 6 Versículo 7 a 13 Naquele tempo Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois Dando-lhes poder sobre os espíritos impuros Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho a não ser um cajado Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas E Jesus disse ainda Quando entrar-lhes numa casa, ficai ali até a vossa partida Se em algum lugar não vos receberem nem quiserem vos escutar Quando sair-lhes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes Ungindo-os com óleo Caríssimo irmão, caríssima irmã Que despojamento Jesus pede daqueles que são enviados em seu nome E durante todo o correr da história da igreja até hoje Homens e mulheres Chamados por nosso Senhor Enviados As missões as mais diversas Pode ser aquela pessoa Que assumiu uma tarefa de catequese numa comunidade Pode ser aquela pessoa que assumiu a responsabilidade da caridade numa paróquia Que talvez ela mesmo imagine não ser uma coisa tão importante Mas é importante O valor dessas pessoas E elas com toda certeza já experimentaram Que a força não está Nem mesmo nas palavras pessoais Nas propriedades No poder Mas o Senhor pede para ir apenas com um cajado na mão Com poucas coisas Com meios pobres Simples E a providência de Deus Se manifesta Quero hoje Junto com você Valorizar Aquelas pessoas Espero que você faça parte delas Aquelas pessoas que se dispõem A ir Onde quer que o Senhor peça Pode ser a sua vizinhança Pode ser o seu trabalho de hoje Ou pode ser O missionário ou missionária Que vai a outras partes do mundo Mas tem valor Tem importância Aquilo que você vive Aquilo que você faz Queremos pedir ao nosso Senhor Que os pequenos gestos As pequenas palavras Sejam reconhecidas Valorizadas Na presença do Senhor Que cuida de cada um de nós É palavra de vida eterna Amém 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 Amém